E já está valendo a prorrogação do auxílio emergencial por mais quatro meses no valor de 300 reais. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro na terça-feira. O benefício será pago até 31 de dezembro deste ano, independentemente do número de parcelas já recebidas. Para isso, foi aberto um crédito extraordinário no valor de mais de 67 bilhões de reais para atender trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais e desempregados que sofrem os efeitos econômicos provocados pela pandemia.